Unidep, Pato Branco e Cianorte entraram em quadra para um confronto decisivo na Liga de Futsal Feminino. Na parte de baixo da tabela, só a vitória poderia manter chances de classificação para os dois lados. E para o jogo, os times com força máxima. Jogando em casa, Unidep partiu para o ataque. O Cianorte explorava os contra-golpes. Mas o que chamou a atenção foi a goleira Fox. A defensora do Cianorte trabalhou bastante no primeiro tempo. Pato Branco teve mais volume e ampliou chances. Porém, nada de gol. Na reta final, de novo castigo. Faltando seis minutos, escanteio de Ketty e Gegé bateu. Ela desviou na marcação e enganou a goleira Carol. 1x0 o Cianorte. Mas as meninas não desistiram. Seguiram atacando. Já o Cianorte teve no final do primeiro tempo oportunidades para ampliar. Porém, não conseguiu. Na volta do intervalo, Unidep não tinha outra alternativa. Era buscar a virada ou dar adeus à competição. Time no ataque. Mas pecando nas finalizações. Até esta falta. Na metade do segundo tempo. De longa distância, Capitã Gracie foi para a bola e mandou um foguete. A bola desviou na marcação e enfim entrou. 1x1. Mesmo assim, o empate não servia. O resultado estava eliminando os dois times. Os minutos finais foram com muita tensão. Cianorte era perigoso nos contra-ataques. Mas Pato Branco buscou a vitória até o fim. Utilizando o goleiro linha. Porém, as chances paravam na goleira ou iam para fora. Mas faltando 11 segundos. Escanteio para as patinhas. Bola trabalhada e quando Yasmin rolou para Kauane Pelé. Ela mandou para o gol. A bola desviou enquete e enganou a goleira Fox. Virada emocionante. A bola entrou faltando dois segundos. Kauane confessou que não tinha noção do tempo que faltava. Foi muita emoção. Faltando pouco tempo e a gente tentando, tentando com o goleiro linha. E sempre entrando na linha de passe. E por fim, eu nem vi o quanto estavam os segundos quando a gente fez gol. Mas a bola entrou graças a Deus e a gente conseguiu enganar o jogo. O gol deu a vitória para o Unidep. 2x1 placar final. Resultado que deixa a equipe com chances de classificação para as quartas de final da liga. A gente sabia que esse ano, o primeiro ano de liga ia ser difícil, a organização ia ser difícil. Essa nova gestão. E ser agraciado assim no finalzinho, lutar até o final. Essa garra, que bom que a gente pôde ter essa vitória. E quem sabe nos próximos jogos a gente tenha mais torcida, mais pessoas incentivando. E equipes que eu treino costumam sempre lutar até o último minuto. E é isso que a gente vai fazer lá em live em busca dessa reclassificação. Na última rodada, o Unidep encara fora de casa o time das Leoas, em Lages, Santa Catarina. Já o time de Cianorte não tem mais chances de classificação. E é isso que a gente vai fazer lá em busca dessa reclassificação. E é isso que a gente vai fazer lá em busca dessa reclassificação. E é isso que a gente vai fazer lá em busca dessa reclassificação.